Você já teve dificuldade de fechar contrato com o cliente? Ou atualmente você está ali naquela fase de estagnação, não consegue crescer a sua empresa contábil, está preso na operação, não tem tempo de aprender a vender, vê todo mundo crescendo, colocando cliente para dentro, parece que só você não caminha? Eu já passei por isso, eu sei o que é isso, por isso que eu estou aqui para conversar com vocês nesse vídeo sobre dicas de negociação para contadores. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Catarina Amaral, direto do canal do YouTube da Posto Tecnologia, para conversar com vocês sobre negociação. Nós vamos conversar sobre três pilares importantíssimos para quebrar paradigmas e estereótipos de que contadores e empresários contábeis não precisam vender. Gente, se teve uma coisa que facilitou muito o meu processo de crescimento e prosperidade na contabilidade, foi entender que como empresária contábil, eu tinha que dominar 50% da minha operação e 50% do meu processo de vendas. Quer saber como é que eu fiz tudo isso? Fica comigo até o final. E olha, já não deixa de se inscrever aqui no canal, curte esse vídeo para que mais pessoas consigam encontrar esse material que é super rico, super de qualidade. E também deixa aqui um comentário do que você achou da nossa didática, dicas de vídeos que vocês querem assistir, coisas que vocês têm dificuldades aí na rotina, no dia a dia de vocês. Coloca aqui embaixo que a gente vai fazer todo o esforço para poder entregar um material de qualidade. Ah, e eu vou também compartilhar em tela várias informações do que eu estou falando na nossa aula. O link para ter acesso a esse material vai estar na descrição aqui do vídeo, tá bom? Então, se você não quiser ficar anotando, e quiser só ficar focado no que eu estou falando para ajudar aí os insights aparecerem na tua mente, fica tranquilo, que você não vai precisar ficar anotando tudo, 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 não, que o material vai estar disponível para você, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui com o material que eu preparei para vocês, para vocês entenderem os nossos três pilares. Primeiro, é uma pergunta, um questionamento que eu vou fazer sobre a capacidade que você tem de confiar em si mesmo, em si próprio, ao ponto de comprar da tua própria empresa. Parece algo assim muito simples, parece besteira, óbvio, Cate. Não. Mas no que eu vou discorrer aqui dessa pergunta para vocês, vocês vão começar a perceber que, olha, eu acho que... os achos que começam a aparecer e eu vou mostrar para vocês o quanto é importante esse processo de autoconhecimento, tá bom? Na nossa segunda fase, a gente vai conversar sobre crenças que limitam o teu processo de vendas, crenças que dificultam a tua capacidade de negociação. E, por fim, nós concluímos a nossa aula com a dica matadora, então vai ter que ficar até o final comigo para eu mostrar para vocês de como criar esse contador-vendedor, essa contadora-vendedora, esse profissional que, além de entregar a operação contábil, fazer toda a estrutura da tua empresa, é capaz de trazer clientes e fazer com que o teu negócio contábil prospere mais e mais, tá bom? Então, vamos que vamos, meu povo. Primeiro, vou até conversar com vocês aqui, olho no olho, cara a cara, tá? Eu estou formando, estou acabando a minha certificação em coaching empresarial e o primeiro passo do coaching ou do mentoring, que eu também sou mentora de contadores, é a fase do autoconhecimento. Não é conversa batida, não é papo motivacional, nós precisamos dessa clareza, desse despertar mental para poder ir para qualquer, ir para o próximo nível em qualquer área da nossa vida, seja financeira, profissional, pessoal, relacionamentos, sempre, nós temos que nos conhecer. Vou deixar o exemplo bem claro para vocês, tá? Existe a Catarina, a pessoa mesmo, a pessoa Catarina Amaral e existe a profissional Catarina Amaral e elas estavam muito desassociadas, muito. Catarina Amaral, pessoa, era mais descontraída, mais leve, mais comunicativa. Em contrapartida, a profissional, ela era mais séria, ela era mais comedida, ela estava ali sempre em busca de uma mensagem, de uma comunicação que passasse formalidade, segurança, confiabilidade. E eu comecei a perceber que no meu processo de negociação eu ficava muito nervosa. A voz falhava e eu começava a gaguejar e falava, né, então, e a... mas... Começou a se reconhecer? Começou a ver que isso também acontece por aí? Comigo foi a mesma coisa, gente. E eu precisei entender que para o meu processo de comunicação ser saudável, eu precisava trazer mais na minha essência, de quem eu realmente sou para o meu âmbito profissional. E isso só foi possível depois que eu me conheci. Eu entendi que a empresária Catarina, ela precisa do menor número possível de barreiras. As coisas precisam ser muito naturais, muito fluídas para que eu consiga ter destaque. tem gente que não, tem gente que cresce no obstáculo, que cresce na dificuldade e é na dificuldade que se faz. Eu funciono de uma outra maneira, eu gosto de deixar as coisas mais fluídas, mais leves. E isso não estava acontecendo no meu processo de negociação. Por quê? Eu aceitava todos os tipos de cliente. Então, às vezes, eu ia conversar ali com o responsável por uma holding, aí eu colocava uma roupa toda formal, mudava o tom de voz, a postura, falava toda séria, discutindo meus CP6, etc e tal. E aí, depois, eu saía dessa reunião com esse possível cliente e ia para um estúdio de tatuagem. E aí, eu conversava lá com o pessoal de uma forma muito mais descontraída, com outro tipo de roupa. Às vezes, eu tomava até uma cerveja com o pessoal totalmente diferente. E isso me deixava muito ansiosa, isso me deixava muito insegura, porque eram personagens que eu estava criando. e nós não compramos de personagens. Então, me perguntar se eu compraria de mim mesma fez toda a diferença. Eu jamais compraria daquela Catarina que um dia negociou com o seu José Carlos na holding e que um dia negociou com o Lucas no escritório de tatuagem. Agradeço aqui aos meus clientes que fecharam o negócio comigo. apliquei algumas táticas que eu vou contar no final que deram certo, mas eu não estava confortável, eu não estava segura. Eu não compraria de mim mesma. Por quê? Eu estava criando barreiras, eu estava criando personagens. E não precisa ser assim, vender não precisa ser difícil, vender não precisa ser algo complicado. Existe um caminho mais fácil no seu processo de vendas e eu estou aqui para te ajudar a fazer isso, a encontrar essa trajetória mais fluida, mais leve. Mas você também precisa se autoconhecer. Você se acha muito tímido? Você não gosta da tua voz? Antes de começar a gravar esse vídeo para vocês, nós estávamos aqui nos bastidores e eu estava contando e eu tenho alguns problemas de autoestima, como todo mundo, gente. Isso impacta no nosso processo de negociação. Então, o que é que eu faço? Eu prendo meu cabelo para que meu cabelo não me incomode, eu faço uma maquiagem que ressalva os pontos que eu gosto no meu olhar, no meu rosto. Então, eu me comunico em reuniões, em vídeos que eu faço aqui para vocês de uma maneira muito natural porque eu me conheço, eu sei que existem aspectos no meu físico que me incomodam. Então, eu trabalho para que eu tenha mais segurança sobre mim. Da mesma forma que tinha sobre o meu tom de voz, eu achava a minha voz muito nasalada, eu achava muito difícil entender o que eu estava conversando ali durante um processo de negociação e eu fui fazer um trabalho como a Fono. Hoje, eu estou um pouquinho gripada, tá, gente? Então, ela está mais nasalada ainda. Mas antes da gente começar a gravar esse vídeo, eu fui ao banheiro, fiz exercícios vocais para facilitar a minha voz, para não ficar aquela voz aqui embaixo, aquela voz muito grossa, aquela voz que oscila. A oscilação do seu tom de voz pode demonstrar insegurança. Então, eu sentia esses receios, eu tinha essas fragilidades no físico, na mente, no tom da voz, na postura, e eu trabalhei todos esses aspectos para que ao sentar numa mesa de negociação ou ao ligar uma reunião aqui virtual, eu passasse realmente confiança, segurança em essência e não mais um personagem. Então, fica essa dica de ouro que vocês vão levar aí para a vida, de se autoconhecer. O que no meu físico me incomoda? O que é que eu posso mudar para que ele me traga mais segurança? O que na minha mente me incomoda? Eu acho que eu não sou capaz? Alguém um dia disse que eu não era uma boa computadora e isso fica aqui martelando na minha cabeça? E sobre os aspectos aparentes, a voz, a postura, como é que eu posso trabalhar? O meu sócio, o Carlos, ele tinha uma postura muito assim e agora ele está assumindo o nosso processo de vendas e fez, colega, vai ter que fazer um RPG porque precisa da postura, precisa mostrar esse domínio postural e coisas que a gente acha que é besteira, que são dicas ali batidas, fazem total diferença porque no momento em que você fala melhor, você se veste melhor, você se olha no espelho e se aceita, se sente confiante porque se vestir melhor é isso, é sobre se aceitar, você se aceita, você entende que a tua mente está totalmente equilibrada, você senta naquela mesa com o cliente, nossa, as coisas fluem que nem a nossa aula está fluindo aqui, acredita em mim, vai anotando aí no papelzinho, seja sincero com você mesmo, com você mesma e anota, o que é que você precisa mudar para que você se aceite mais, para que você goste mais de ti, porque nós empresários contábeis somos aqueles soldados que estão no fronte das trincheiras, a gente está na frente da nossa empresa, a gente está ali na porta lutando para que ela cresça, para que ela floresce e atrás existem clientes, existem colaboradores que confiam na gente, que confiam que você vai negociar, que você vai fechar mais clientes, que você vai trazer mais faturamento, mais qualidade para a cultura organizacional da tua empresa e estar de bem consigo mesmo faz toda a diferença, tá bom? Me delonguei, quem achou que é papo motivacional comenta aqui embaixo que eu vou comentar e explicar que não é, a minha formação de coach pessoal eu fiquei acho que três meses estudando tudo isso que eu resumindo para vocês em mais ou menos dez minutos, conteúdo riquíssimo, tá? Riquíssimo mesmo. Vou mostrar aqui para vocês em tela a segunda parte da nossa aula em que nós falamos sobre crenças limitantes, as crenças que limitam, deixa eu parar de compartilhar aqui que eu ia fazer um spoiler, né? Deixa eu fechar aqui para vocês antes. Pronto, agora eu posso compartilhar a tela para ninguém saber o que é que eu vou falar antes de eu mostrar. Primeiro lugar, vocês sabem o que são crenças limitantes? Já ouviram falar sobre essa terminologia? Ela é bem redundante, tá pessoal? É a crença que limita, é o que você crê e o que você crê limita o seu potencial, limita o seu desenvolvimento. Olha como perigoso é essa tal de crença limitante e a gente continua achando que isso é baboseiro. Existem crenças que limitam o processo de vendas de contadores na nossa área e eu listei aqui para vocês a maior, a maior parte dessas crenças que eu tive acesso. Nós temos um canal muito grande de contadores, nós conversamos com contadores no Brasil inteiro. Então, tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês não é feeling, é empírico. Nós perguntamos, nós buscamos essas informações, nós planilhamos, verificamos quantos se repetem e chegamos aqui à conclusão que as principais crenças que limitam as vendas na contabilidade são essas cinco, tá? E a gente vai abrir aqui uma por uma para poder discorrer e você se identificar se essa crença ela tá aqui na tua mente, se ela tá dificultando o teu crescimento e o crescimento do número de clientes na tua empresa. Primeiro de todos, eu coloquei a tríade aqui, né? A tríade da complicação, que eu brinco que é a tríade da complicação. Primeiro, que vender é um dom, nossa, Deus concedeu o dom de vendas para algumas pessoas e vender errado. Aí eu fico achando engraçado, né? Que o pessoal fala que vender é um dom divino e que é errado. Como é que pode? Isso é um dom divino e é errado. Então já tem aí uma incongruência, uma inconsistência logo nessas primeiras crenças. E a pior de todas é que você não precisa vender. Vamos voltar aqui para a tela para a gente conversar. Vender não é um dom. Eu sempre gostei muito de falar, sempre tive muita facilidade para falar e eu achava que por isso eu era uma boa comunicadora. Mas não tem nada a ver, gente. Já ouviram aquela frase de a gente está em uma conversa com um cliente ou com um colaborador até com nossos parceiros, nossos companheiros de relacionamento e a gente fala assim, mas eu não quis dizer isso. Você que entendeu errado. Um bom comunicador, ele quase não tem esse problema porque ele entende que a boa comunicação é aquela troca de mensagens entre interruptor, entre receptor, entre o mensageiro. com qualidade. É quando você facilita o entendimento e a condução daquela conversa. Então eu falava, falava, falava e às vezes as pessoas não entendiam nada ou às vezes as pessoas entendiam totalmente o contrário do que eu queria dizer. Logo, de boa comunicadora, eu não tinha nada. Eu era falante e falante demais mesmo, pessoal. Até hoje eu sou falante, mas agora eu já estudei comunicação de uma forma que eu consiga ter êxito no meu processo de negociação. Então, não necessariamente falar demais significa que você vende bem. Não significa que você tem o dom das vendas, que você tem o dom da comunicação. Existem pessoas que têm uma predisposição, que têm uma clareza mental, que têm um discurso mais limpo, mais claro, mais direto ao ponto, que facilita o entendimento. E vendas é sobre entendimento. Facilita essa condução, mas nada que não consiga ser treinado. Não existe nenhuma técnica de venda, não existe nenhuma diretriz do seu processo de vendas que não possa ser aprendido. Então, a partir de hoje, chega de desculpas de que você não vende porque você não tem o dom. Aqui eu estou te mostrando, nós estamos te mostrando que existem ferramentas, tá? Existem ferramentas que vão facilitar o teu processo de negociação. O segundo, que vender é errado. Vender é troca, gente. Se você troca com o teu cliente, atualmente a gente vende e principalmente o que nós temos é o dinheiro, é uma questão monetária, mas desde os primórdios da nossa humanidade a gente vende, só que a nossa principal moeda era o escambo, tá? Então, o escambo era a troca, eu fazia ali uma colheita e eu trocava por um pedaço de pele de animal pra me proteger do frio. Existem livros que mostram isso, tá? Então, eu quebrei muito essas objeções de que vender é errado quando eu entendi que eu estava trocando o meu serviço por uma moeda que nesse momento, nessa sociedade em que vivemos é o dinheiro. É o dinheiro e tá tudo bem, dinheiro é ótimo, que venha mais, vamos quebrar as crenças limitantes em relação ao dinheiro, à prosperidade e à abundância também, meu povo. Então, vender não é errado. Se você vende contabilidade consultiva, se você vende relacionamento, proximidade com o cliente e você entrega efetivamente isso, vender não é errado, vender um favor que você faz pra aquele cliente, tá? E a terceira aqui da triade, que pra mim é a mais perigosa, porque ela está vinculada ao nosso ego, que eu não preciso vender. E essa eu tinha muito, porque eu sempre fui uma ótima contadora, uma ótima auditora, uma ótima consultora, sempre destacável em todos os ambientes que eu estava. Aí eu empinei o nariz e fiz assim, preciso procurar cliente, não? Eles vão vir, que eu sou muito boa contadora. Ah, menino, pra encontrar uma contadora que nem eu no mercado é difícil. E aí, pessoal, o empreendedorismo nos mostra como a gente tem que se despir do ego, né? Como a gente tem que baixar essas barreiras e entender que não é sobre como você faz contabilidade, é sobre o que você faz na contabilidade. Eu entrego soluções para os meus clientes, eu auxilio os meus clientes, eu faço, eu tenho um bom relacionamento, eu tenho uma boa comunicação, nós somos parceiros. Isso é o que a Propec é. Agora, como a Propec faz isso? Porque domina a CPC, porque domina a lei de imposto de renda, PIS e COFINS, etc e tal, é uma coisa totalmente distinta, tá? Então, entender que como você faz, como você é bom, não necessariamente está, não necessariamente vai te trazer os clientes. As pessoas precisam saber no que você é bom. Isso atrai clientes, tá bom? Então, é falar mais sobre a tua empresa do que sobre você. vamos aqui pra tela pra mostrar pra vocês o segundo item de crenças que nos limitam muito. Você acredita que se promover te torna alguém arrogante. Mas, Cate, você não acabou de falar do ego, de como o ego é perigoso pra nós contadores? Sim, acabei de falar sobre isso. Mas existe uma diferença. Existe aquele ego que acredita que você não precisa buscar, que você não precisa se esforçar, que você não precisa e a luta porque você já é muito bom tecnicamente. E existe um outro lado da moeda, aquele lado da moeda que te fala olha, eu sei que você tá aqui muito bom fazendo, acontecendo, mas as pessoas precisam saber que você é bom, né? Que o que você faz é de qualidade. Então, o barulho ele precisa ser feito de uma forma saudável, de uma forma coerente, despida de ego. então, sempre que eu vou promover a Propec, eu penso, eu estou me colocando, eu tô colocando a Catarina na frente da Propec, que é a minha empresa contábil, essa empresa aqui, claro, eu tô colocando a Catarina na frente ou é a minha comunidade, é a minha empresa? Tem que vir a minha empresa, tem que vir a minha comunidade, então, se eu acredito na capacidade da entrega da minha empresa, no potencial da minha comunidade contábil, eu não tô sendo arrogante, tô fazendo favor à sociedade de mostrar que a Propec é muito boa e pode auxiliar, tá bom? Então, essa dica é fundamental. Outra crença que nos limita muito é que a gente tem que ser humilde, até que ser humilde, Cate, só que a humildade, o problema da humildade, tá na falsa modéstia, tá em você se diminuir pra se encaixar no outro. Eu fiz muito isso no meu começo, porque no começo, gente, qual cliente certo? Cliente que fecha o contrato contigo, né? Então, não tem pra onde fugir. E eu fiz muito isso no meu processo de vendas, eu me diminuía, eu diminuía o meu preço, eu diminuía a minha voz, eu estava sempre ali sendo conduzida e às vezes mandada pelos meus clientes, essa é a verdade, porque o que eu precisava daquele contrato, eu precisava daquele faturamento. E eu achava que ali eu estava me despindo do ego, eu estava sendo humilde, e não, eu estava sendo besta. E em processo de negociação, se tem uma coisa que a gente não pode ser, é besta. Então, por isso a segurança, por isso a confiança, por isso a postura, a voz, para que você reconheça o teu valor, consiga ofertar esse valor a um preço justo, de modo que o cliente entenda que é interessante para ele fechar o negócio contigo. e a falsa modéstia, a humildade fantasiada de diminuição, ela não lhe serve de nada. Quando a gente fala, quando nós falamos de ser humilde, é você ouvir o feedback, é você estar disposto a entender o outro lado, que nem sempre você vai estar certo, que nem sempre a tua empresa vai ter razão, é entender a dificuldade do cliente, por que ele não manda o documento, por que é isso, por que é aquilo, para ver se você pode auxiliá-lo de alguma maneira. Então, cuidado com a falsa modéstia, cuidado com se diminuir para se encaixar no faturamento do cliente, no preço que o cliente quer te pagar, isso é muito perigoso, isso é muito arriscado. Por que? Quando você negocia com a Renata ali do lado, que fala para ti, ai, Cátia, seu serviço é 500, mas eu só posso te pagar 300, e aí você vai fazer a contabilidade da Renata, você vê que no final de semana a Renata pagou isso aí num jantar, ela não pode pagar 300 reais na contabilidade, aí a Renata vai lá e conversa lá para o amigo dela, para o Sávio, olha a Sávio, a Catarina faz com 300 reais, menino, ó, ótima, faz tudo do jeito que eu quero, maravilha, presentinhos, é esse tipo de negociação que você quer? Então, a crença que te limita da falsa humildade, da falsa modéstia, pode te trazer clientes muito prejudiciais para a tua operação, presta bastante atenção nisso. Outra coisa, vamos que vamos, se você não diz que você é boa, ninguém dirá, tá? Essa aqui conversa muito com essa segunda dica aqui, você acredita que ao se promover você é arrogante, você acredita que as pessoas precisam bater nas suas costas, dizer, nossa, você é massa, hein, Cátia? Eita, Cátia, contadura retada, boa, né? Menina, faz as coisas direitinho. Não, gente, ninguém precisa te dizer isso, mas não, nós como empresários contábeis, nós não podemos depender do engajamento de fora, nós somos essas forças engajadoras, nós trazemos essa energia, essa condução para os nossos colaboradores e para os nossos clientes. Feedback, NPS, acompanhamento de engajamento dos clientes com a tua empresa contábil é importantíssimo, nós vamos conversar disso em algum momento nos nossos vidas por aqui, mas não espere que o cliente te diga que está muito bom, que está massa para você se sentir motivado, engajado, com vontade de superar expectativas. O bom empresário contábil sabe que ele precisa ser antifrágil, eu não falo nem resiliente, é antifragilidade, diante da dificuldade, enxergar aquele problema e entender como podemos melhorar, como podemos progredir, como podemos engajar o time para superar expectativas, vender mais, vender melhor, entregar mais, entregar melhor. Então, ninguém vai dizer que você é bom, ninguém vai dizer que você é boa, você precisa entregar com qualidade, ter essa consciência de o que você faz é muito bom, tá? Então, isso aqui virou muito a minha chave, né? Porque eu era até seletista, que, ah, meus chefes não me reconhecem, o bom trabalho fala por si só, eu sabia que os meus colegas queriam trabalhar comigo, porque sabiam que eu tava ali dando duro, tava ali pertinho deles, e é nisso que vocês precisam focar, na qualidade da entrega de vocês, na consciência de que a entrega é qualificada. Se autopromova, porque antes de qualquer coisa, o cliente compra de você. Vocês estão vendo que eu tô batendo muito nessas técnicas, muito, porque nós, contadores, ficamos atrás aqui, do notebook, entre os nossos papéis, com a nossa calculadora, olhando sempre pra baixo. A gente tem muita dificuldade de olhar pra frente, de olhar no olho, de falar com entonação, de falar com segurança. E eu tô querendo deixar, assim, muito claro que autopromoção destaque sobre a qualidade da entrega, não depender do feedback de terceiros, de externos ou de internos. Não tem nada a ver com autopromoção. Se autopromover, agora fala do empresário que tá indo pro campo. Se autopromover, conversa com todas aquelas etapas do nosso primeiro bloco da aula. A aparência que te conforta, a voz que te representa, a roupa que traz a sua essência, a cultura da tua organização, tudo isso faz diferença. Tudo isso é autopromoção. Autopromoção no processo de negociação não é eu sou muito boa, você precisa comprar de mim, olha, eu sou muito melhor do que a colega ali do lado. Nossa, o meu preço aqui que eu tô cobrando tá baratinho perto da entrega do que eu faço. Isso não é autopromoção. isso às vezes é condução antiética, isso às vezes é o ego falando. Se autopromover é você se colocar em um local de promoção. O que é uma promoção? É o destaque, é aquela oferta imperdível. Quando você se autopoloca nesse local, é o momento em que você acredita de verdade que se deve comprar da tua. empresa. Então a gente chega ao final desses dois blocos fazendo esse resumão. Eu mostrei pra vocês sobre o autoconhecimento, sobre como não é um dom, sobre como não é errado, sobre como a gente tem que se despir do ego, mas se despir do ego não é ter falsa modéstia, não é se encaixar naquela caixinha pequenininha que o cliente quer. De como a gente precisa construir esse perfil firme, seguro e autoconsciente pra se promover de forma qualificada, pra se negociar de forma qualificada, tá? E assim eu encerro os dois blocos pra gente ir pra nossa última etapa da aula. Aqui eu vou colocar um resuminho, tá? Guarde isso pra vida. Vender uma troca e quando se é muito bom no que se vende, vender um benefício pro teu cliente. Guarde isso pra alma, gente, guarde isso pra alma, que eu vou negociar agora com os meus potenciais clientes, os meus leads na Propec com um sorriso no rosto, porque eu sei do que a gente faz, eu sei o que a gente entrega, eu sei o que eu quero como empresária contada, tá muito claro isso na minha mente. Então, a venda se transforma em algo muito fluido, em algo muito leve, mas pra eu conseguir chegar nesse estado de consciência, nesse estado de segurança pra negociação, eu precisei vencer todas as etapas anteriores que eu conversei com você, tá bom? Se embora pra última etapa, uma etapa mais prática, podemos dizer, certo? Pra galera aí da teoria, da teoria, da teoria, essa é a parte mais prática da coisa, tá? Aqui eu mostrei pra vocês como construir a mentalidade de negociação, porque meus amigos, minhas amigas, vocês podem ter a melhor apresentação comercial do mundo e olha, vai ter vídeo falando de apresentação comercial aqui, já se inscreve no canal pra acompanhar tudo que a gente vai contar. Você pode ter a melhor apresentação comercial do mundo, pode contratar o melhor design do mundo, pode estudar todos os gatilhos mentais que eu vou mostrar aqui pra vocês, mas se aquela base que nós acabamos de conversar não estiver muito bem construída, essa negociação ela vai desmoronar. tem um certeza. Mas aqui eu listei dois aspectos práticos mesmo de teoria, assim, mas menos motivacional, podemos assim dizer, né, pra galera que fica conversando sobre, que pode achar que a primeira parte foi motivacional, que são as diretrizes da matriz SWOT, já ouviram falar da matriz SWOT, coloca aqui embaixo pra eu saber nos comentários se vocês estão bem familiarizados com essas ferramentas de planejamento e os gatilhos mentais que o marketing digital trouxe muito em voga, tá? Então, vou mostrar pra vocês aqui como nós criamos o nosso discurso de apresentação e reunião. Então, Catarina construiu toda a mentalidade, Se tornou uma contadora negociável porque a mente dela entendeu que ela é o fronte das vendas da Propec e que ela precisa assumir esse papel e pra assumir esse papel ela precisa estar preparada. E agora, como é que ela cria a apresentação? Como é que ela cria a negociação dela? Muito simples, gente, porque eu já falei pra vocês, a minha base aqui é pra simplificar o processo de vendas de vocês. Primeiro, a gente utiliza a matriz SWOT pra entender como o nosso ambiente interno e o nosso ambiente externo interferem na nossa capacidade de entrega e, consequentemente, nas nossas vendas. O nosso ambiente interno, o que compõe o nosso ambiente interno? São as nossas forças e as nossas fraquezas. Aqui no vídeo, eu posso compartilhar com vocês as forças da Propec. As fraquezas da Propec, nós não podemos compartilhar, porque nós utilizamos a matriz SWOT sim como ferramenta de negociação e eu tenho um contrato assinado com os meus sócios falando que esse processo de fraquezas, de ameaças e oportunidades não podem ser disseminados. Mas eu vou colocar o mais importante, que são as perguntas que vocês precisam se fazer sobre forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. E já deixo bem claro, pessoal, que cada empresa tem a sua, tá? O fato de eu não estar compartilhando da Propec, não tirem nada a riqueza do conteúdo que está sendo aqui compartilhado para vocês, tá bom? Quais são as nossas principais forças, né? No que que eu sou boa? A Propec, ela é boa nesses aspectos. Contabilidade, gente, contabilidade, mas deve ter crédito, CPC, lei, é nisso que a gente é bom, a gente é bom em contabilidade. Depois, nós somos muito bons em gestão, tá? Por isso que a gente carrega esse Pro aqui, é de processos. Nós somos muito bons em gerir negócios, gerir processos. E o terceiro e último é relacionamento. A gente se relaciona muito bem, a gente gosta dos nossos clientes. Nós não focamos em ter a maior carteira de clientes do Brasil, nós focamos em ter bons clientes e relacionamento com esses clientes, tá? É isso que eu quero da minha vida. Muito difícil vocês encontrarem a Propec com mil clientes daqui a dez anos. Não, se eu tiver cem bons clientes, assim, clientes pra, chega o olho brilha, porque isso tá na nossa matriz, no nosso modelo Cama, no nosso quadro de visualizações, se eu tiver cem clientes, assim, que a minha equipe consiga fazer reuniões, a minha equipe consiga conversar de verdade com esse cliente, eu tô muito, muito feliz e satisfeita, tá? Então, é nisso que nós somos bons. Qual é a nossa vantagem em relação ao mercado? Porque as pessoas devem comprar de mim e não comprar de outro contador, de outra contadora. Porque nós temos experiência com auditoria e consultoria, e isso nos traz uma visão sistêmica, gente, a gente consegue entender os problemas de cima, eu consigo ver as tretas, como fala na linguagem popular, muito mais rápido, porque eu sei que o problema não tá aqui embaixo, existe algo maior, alguma comunicação entre os setores que acarretou nessa fragilidade, porque uma coisa é certa, ninguém erra só. Então, a visão da auditoria e da consultoria me trouxe essa facilidade de identificar os gargalos, tanto na minha empresa contábil como na empresa do meu cliente. E, novamente, o relacionamento ao novo fantástico ativa não é por nada não, entendeu, gente? A gente vai se relacionar muito bem com os nossos clientes, a gente conta no dedo daqueles clientes que a gente não tem um bom relacionamento, porque, né, sempre tem. E o que que os clientes mais gostam da gente? Ó, batendo na teta. É isso que faz com que a gente consiga se posicionar de uma forma melhor, mais qualificada, é o nosso relacionamento. Nós não vendemos contabilidade, nós vendemos relacionamento entre empresa e contador. Ó, dica riquíssima de negociação. O que é que nós vendemos? No que é que nós somos bons? No relacionamento entre clientes e contadores. Pensa aí como é que está o relacionamento com o teu cliente. E a gente também entrega de acordo com a necessidade. Eu não fico ali forçando nada, relatório nenhum, forçando a barra para o meu cliente, o que ele quer, quer o que ele não quer, não quer, tudo bem, a gente faz o que tem que ser feito conforme o que é exigido por legislação, por estrutura normativa, e o nosso algo a mais, se às vezes ele não quer, tudo bem, a gente deixa stand-by, no momento ele vai querer, nós estamos aqui disponíveis. Então, a gente deixa o nosso cliente muito livre, a gente não força muito a barra. Sobre fraquezas, vocês precisam entender o que é que a concorrência faz melhor do que nós. Dois aspectos aqui de, que não são da Propec, tá, mas que eu quero deixar destacado para vocês. O marketing, o processo de vendas, é o que a gente está conversando aqui agora. na verdade, o marketing é o processo de atração. Como você está atraindo os seus potenciais clientes? Isso pode ser uma fraqueza. E a automatização dos processos operacionais. Nós estamos gravando esse vídeo aqui em 2021, final do ano de 2021, não sei quando é que você vai estar me assistindo, e o nosso principal objetivo é até março de 2021, a gente está com 100% dos nossos processos automatizados, é o nosso objetivo. Então, se a gente perceber que não está automatizando todos os processos, o que pode acontecer? A gente pode perder timing de operação, timing de entrega, porque as tecnologias estão cada vez mais baratas, mais acessíveis, e as empresas contábeis precisam de tecnologia, precisam de automação, falar nisso, você já conhece as soluções fortes? Vai lá procurar, tá? Tem muita solução, nós utilizamos fortes tecnologia aqui dentro da Propec. Então, é importante que vocês conheçam, tá? Todas as automações possíveis para o processo operacional de vocês, porque com isso você ganha tração na tua entrega, você consegue ganhar uma folga na tua estrutura de custos, obviamente você consegue negociar preços mais acessíveis, você consegue entregar mais valor para os teus clientes e se tornar mais competitivo. Então, eu quis trazer para vocês esses dois aspectos, tá bom? Vamos aqui, deixa eu voltar aqui para a tela, quais aspectos a gente precisa melhorar? Aí eu coloquei marketing e automação também, porque o que a concorrência faz de melhor, normalmente, são os aspectos que precisam ser trabalhados dentro das empresas. E aqui eu coloquei os dois sinaizinhos de alerta que eu mais vejo entre os meus alunos, mentorandos, entre os contadores amigos que eu convenço, tá bom? E ambiente externo, Cátia? Ambiente externo são ameaças e oportunidades. Gente, meu nome é Catarina, como eu me apresentei, mas pode me chamar de Cátia, de Catar, como vocês quiserem, tá? Que a gente vai conversar muito aqui sobre contabilidade, precisamos ficar íntimos. Quem são os nossos concorrentes? Tem que saber. Então, a gente tem aqui a nossa matriz de risco em que eu tenho concorrentes direto. aqui em Salvador e região metropolitana. A nível Brasil, a Propec não compete diretamente com ninguém, tá? A fatia de mercado tá diminuindo? Não, gente. Nós acabamos, estamos saindo aí de uma pandemia com fé em Deus e os números de empresas no Brasil aumentaram significativamente, tá? Então, a fatia de mercado não tá diminuindo, não, só tá aumentando. Existem mudanças na regulamentação que podem nos prejudicar? Por exemplo, como dar um exemplo prático disso aqui na contabilidade. Nós da Propec não focamos em meios, só que existe um projeto de lei que está sendo discutido no momento em que esse vídeo está sendo gravado, não sei quando você assistir, já foi discutido, já foi aprovado, que é o aumento do faturamento, do limite de faturamento do MEI. E aí, quando a gente foi analisar, muitos dos nossos clientes que são de simples nacional estão dentro daquela faixa de faturamento. Ou seja, por atividade eles não poderiam ser MEI, mas com faturamento eles poderiam. Isso é um risco alto. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei a atrair alguns MEIs. Antes, eu já não estava atraindo nenhum MEI para o meu processo de negociação, mas eu olhei que a regulamentação poderia me prejudicar e a gente já está trazendo alguns profissionais da beleza, alguns profissionais professores, profissionais liberais que podem ser MEIs e que a gente consegue ali fazer um plano, oferecer um produto contábil, compatível, em que ele pode pagar um valor justo, um valor coerente com a nossa empresa. Então, sempre ficar de olho nessas ameaças que também podem ser oportunidades, por isso que eu já coloco. Essa mudança foi uma ameaça? Foi. Mas como eu tive uma postura proativa para negociar melhor com o mercado contábil, eu fui em busca de outros tipos de clientes. E negociação não é só sobre falar diretamente com o cliente, é sobre você analisar as situações e entender qual tipo de cliente você vai buscar agora no mercado. Tá? Existem oportunidades que ainda nós não aproveitamos aqui na Propec. E sempre vai ter na tua empresa contábil oportunidades que você ainda não aproveitou. Então, é importante você analisar escritório, parcerias com escritórios virtuais, parcerias com certificadoras, com sistemas de cliente, é um nicho específico da tua empresa. Nós trabalhamos nichados aqui com a área da saúde. Então, os clientes de área da saúde, a gente já está buscando uma parceria com softwares, RPs financeiros que trabalham só com glosas, que trabalham só com comunicação de plano de saúde. Então, era uma oportunidade que a gente não estava aproveitando, que a gente já está aproveitando. Acabei contando aqui uma história pra vocês, tomara que meu sócio não assiste a essa aula, mas sem problemas. E também, essa questão da parceria. O nosso mercado, ele passa por uma mudança em que o foco está na construção de parcerias saudáveis. Então, não deixem de analisar as parcerias como grandes oportunidades. Tá bom? E pra fechar com chave de ouro a nossa aula, vocês já identificaram como as forças, as fraquezas, as ameaças e as oportunidades interferem em como vocês podem conversar com o cliente de vocês, o que tem que ser analisado na negociação, no tipo de cliente que você vai buscar no mercado. E agora, eu vou deixar pra vocês aqui a dica de como eu me comunico de forma qualificada quando eu vou negociar com o meu cliente. Nós utilizamos os gatilhos mentais. O que são os gatilhos mentais? Os gatilhos mentais são ferramentas de neuromarketing, são ferramentas utilizadas pelo marketing, mas que estudos neurológicos mostram que se você trabalha essas emoções, você consegue ter mais efetividade na comunicação. Você, através das emoções, você vai conseguir trabalhar o seu processo comunicativo. Kátia, eu tô ludibriando, eu tô enganando? Não. Você só está se utilizando de um artifício, de uma ferramenta pra poder passar a sua mensagem de uma maneira mais qualificada e fazer com que o receptor toda essa mensagem aceite, a entenda da forma como você deseja. Então, é sobre clareza de comunicação, é sobre linearidade de comunicação, não é que tem aqueles ruízes, sabe? A pessoa não sabe direito o que fala quando começa, quando termina, o outro não entende nada, não confia no que a pessoa diz. Os gatilhos mentais vêm pra facilitar esse processo de comunicação. Existem uma lista de gatilhos mentais, como eu falei pra vocês no começo da aula, o nosso processo de vendas, o nosso processo de negociação busca fluidez, a facilidade. Então, de um grande arcabouço de gatilhos, nós listramos três, tá? O gatilho da novidade, da autoridade e da escassez. Então, a gente já trabalha que nós somos novos no mercado, que nós estamos trazendo uma novidade, uma nova proposta, proposta pro mercado contábil, que é você ter uma contabilidade de acordo com as suas necessidades, tá? Então, a contabilidade ali de acordo com o que você, cliente, precisa, e não com o que o contador quer te empurrar. Nós mostramos também, criamos a confiança, a segurança, que são importantíssimos pra fechar negócios contábeis, que é a autoridade. A gente fala que além de contadores, nós trabalhamos anos com auditoria e consultoria, e que isso traz um know-how, isso traz mais uma segurança pra quem não está nos ouvindo. Então, naturalmente, tudo que eu falar de aspecto técnico pra eles, já vai ser validado, já vai ser entendido com mais confiabilidade, porque eu mostrei pra eles que nós somos autoridades na área. e pra fechar o negócio efetivamente, nós trabalhamos o gatilho da escassez. Eu falo, olha, meu amigo, contabilidade tem um monte no mercado, mas uma contabilidade pra você manter um bom relacionamento com uma da Propec, olha, tá difícil de tu encontrar, hein? Então, vamos trabalhar junto, vamos criar esse relacionamento entre contador e cliente, entre contador e empresário, que é isso que nós vendemos. Nós não estamos aqui para oferecer contabilidade pra vocês. Nós estamos buscando criar um relacionamento entre empresas e contabilidade, tá bom? Olha como fica claro, olha como fica fluido, fácil, né? De qualquer um entender que o melhor negócio é ser fechado é com a Propec. Me conta se depois dessa aula vocês também não querem trazer a contabilidade de vocês aqui pra Propec. Brincadeiras à parte, pessoal. Essa foi a minha intenção, mostrar que negociar pode ser simples, pode ser fácil, desde que você tenha muita segurança e autoconhecimento de que tipo de empresário e empresária contábil você é, quais forças e fraquezas você possui, quais ameaças e oportunidades você precisa trabalhar e quais gatilhos, quais ferramentas podem facilitar o teu processo entre você apresentar a tua empresa e o cliente assinar o contrato de prestação de serviço contábil, que é o que eu desejo e muito aí pra todo mundo que assistiu o nosso vídeo. Não deixa de compartilhar esse material com quem quer empreender, ou que já está empreendendo na contabilidade e tem algumas dificuldades com o processo de vendas e negociação. Eu tenho certeza que vai fazer uma transformação, vai ajudar muito essa galera e o nosso intuito aqui é fazer com que essa comunidade cresça e prospere junto. Tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, outro tema rinquíssimo que vai contribuir o teu desenvolvimento. Aquele beijo de luz que vocês sabem que são meu bordão e até a próxima. Tchau, tchau!